E a Polícia Federal iniciou agora de manhã mais uma fase da Operação Lesa Pátria para identificar os autores dos ataques aos três poderes no dia 8 de janeiro. Essa é a quinta fase da operação. E o Ministério da Justiça analisa mais de 102 mil denúncias enviadas por e-mail sobre os atos antidemocráticos.